Oi meninos, meninas, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos fazer hoje Eu quero agradecer a Eliana da página Minhas Tranças no Facebook que eu compartilhei essa foto, a foto dessa trança dela Muito obrigada, um super beijo Eliana Bora lá começar? Bom, a divisão desse cabelo, no final da sobrancelha, dos dois lados, num rabinho de cavalo Este rabinho de cavalo, nós vamos dividir em cinco mechas Essas mechas vão trabalhar da seguinte forma O que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro também Eu vou chamar de mechas da ponta, esta e esta daqui, são as mechas da ponta A próxima e a do meio Então, eu vou pegar a mecha da ponta, eu vou passar embaixo da próxima E por cima da mecha do meio Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa A mecha da ponta, por baixo da próxima e por cima da mecha do meio Então, o início, o nosso início vai ficar assim Só que a partir desse ponto, eu vou adicionar cabelo Eu vou adicionar cabelo, não na mecha da ponta que eu vou embutir Não, eu vou adicionar o cabelo na segunda mecha, na mecha seguinte Na próxima mecha Então, eu vou adicionar na próxima Aí eu pego a da ponta, eu vou passar embaixo da próxima Que junto com a mecha agregada e por cima da mecha do meio Do outro lado, a mesma coisa E depois é só afrouxar as beiradinhas Aqui eu já posso ir soltando Eu não cobri o elástico porque eu prefiro colocar umas flores Mas você pode pegar uma mecha e enrolar Então, eu vou dar uma mecha vou mandar beijo beijo pra susana brasileiro ela tem um canal do youtube susana um beijo pra ti ela tem um vídeo lá pra cacheadas muito bacana e também pra edinha coutinho ea filha dela isis a edinha também tem um canal no youtube de variedades unha customização de roupas tem uns penteados também vocês vão gostar e eu vou colocar a mesma coisa na parte de baixo e se você gostou compartilhe o vídeo dê um like aqui em baixo mande a sua sugestão agradeço muito você ter assistido um super beijo e até a próxima